Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 101 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banque Decam. Observe a sequência. A soma dos valores dx e y é igual a... Então, vamos observar aqui a nossa sequência. Normalmente, esse tipo de questão da Banque Decam, o valor que está interno é o somatório das pontas. Então, eu já vou partir para esse caminho, tá? 5 com mais 3 dá 8, com mais 8, 16. Então, está batendo aqui com a lógica. 8 com mais 12, 20. 20 com mais 7, 27. 27 com 9, 36. Então, o valor que está dentro das figuras corresponde ao somatório de todos os valores que estão ao redor da figura. Então, o valor y corresponde ao somatório de x com mais quem? Aí, nós teríamos aqui, 2 com 4, 6. 6 com mais 9, 6 com mais 9, vai dar 15. 15 com mais 6, 21. 21 com mais 3, 24. E aqui, se a gente quiser descobrir o valor de x, a gente pode usar esse pentágono. No pentágono, eu vou ter o seguinte, que 35 é igual a x, mais quem? x mais 5, mais 7, 12. Como as 12, 24. Como as 3, 27. Então, daqui a gente vai tirar o valor de x. x vai ser igual a 35 menos 27. x vai ser igual a 8. E aí, eu vou substituir aqui. 8 mais 24, 32. O que a questão está querendo é a soma de x mais y. Se o meu x vale 8, e se meu y vale 32, o que é 8 com 32? 40, alternativa correta na questão. Letra D, podemos marcar e seguir para a próxima. Mas antes de seguir para a próxima, não deixe de baixar o material. O link está aí na descrição. É super importante que você acompanhe com o material em mãos. Isso vai fazer com que você ganhe bastante tempo. E também é uma forma que você pode estar utilizando para ajudar o professor a continuar com o trabalho. com o material em mãos. Obrigado.